Hoje você vai entender alguns princípios que estavam por detrás do meu último vídeo em que eu falo de polimorfismo. O meu nome é André e este é um vídeo que faz perto de uma série de vídeos sobre programação orientada a objetos. E eu estou imaginando que quando você está assistindo esse vídeo que você já viu os vídeos anteriores ou então você já sabe Jarva e está querendo revisar esse assunto que se chama amarração. Esse é um assunto bem interessante e a gente vai discutir ele aqui hoje. Então eu vou retomar um exemplo que eu tratei na aula anterior, no vídeo anterior sobre empréstimo. E nesse vídeo anterior eu mostrei um exemplo de um empréstimo onde você calcula a próxima parcela. Tá certo? Inclusive esse exemplo ele está disponível aqui no Jupyter. num projeto chamado Java... Opa, eu entrei no errado aqui. Esse aqui não é. É Java to Learn. Tá? O Java to Learn é um projeto onde estão todos os meus... O código, né? Se você está acompanhando meus vídeos. E você pode entrar nele aqui, né? Nesse link, né? E ele vai abrir para você o Java to Learn. Então esse exemplo do empréstimo está lá, ele está carregando, daqui a pouco a gente volta aqui. Bom, aí... Nesse exemplo do empréstimo... Qual era... Eu tinha um empréstimo, né? E esse método... Essa classe empréstimo tem um método chamado próxima parcela. E eu tinha uma subclasse chamada empréstimo TA, que tinha esse mesmo método próxima parcela acrescentando uma tarifa. Certo? Era basicamente isso. Eu sobrescrevia o método. Então na aula passada eu mostrei que usando polimorfismo, quando você instanciava o objeto na classe de baixo, ele chamava o método de baixo. Era alguma coisa assim. Tá certo? É... Você criar uma variável... É... Deixa eu botar meu vídeo pequeno aqui, que eu não estou achando um lugar onde ele possa ficar tranquilo. Então você cria uma variável aqui embaixo, você pode ver aqui embaixo, né? Empréstimo... Da classe empréstimo. E você instancia empréstimo TA. E aí ele usa o polimorfismo para chamar, resolver isso no termo, na hora da execução e chamar o método correto. Tá certo? Ele vai chamar o próximo a parcela da classe empréstimo TA. Porque apesar de eu ter declarado na superclasse, eu instanciei na subclasse. E essa foi a essência do polimorfismo que eu mostrei na aula passada. Então aqui em notebooks, tá? Se entrar em português, O, né? E aí aqui em polimorfismo, você vai encontrar aqui em exercícios esse exemplo do empréstimo. Onde você vai poder executar. E aí você vai poder inspecionar a classe e as subclasses. E no vídeo passado eu detalhei isso. Certo? Bom... E o que eu quero mostrar hoje? Hoje eu quero fazer uma discussão, que é mais uma discussão conceitual do que prática, na verdade. Mas que ela é importante para você entender algumas coisas na orientação ao objeto. Porque algumas outras linguagens podem se comportar diferentes do Java. Que foi a linguagem que eu usei de exemplo. Tá? Então, para ilustrar o que eu estou querendo aqui. Eu vou... Eu criei um código. Você consegue ver aí. Tá certo? Esse código eu deixei disponível no Eclipse. Tá? Eu não coloquei ainda lá no Java to Learn, mas de repente eu posso até colocar na parte de... Desculpa, no Jupyter, né? Mas de repente eu posso até colocar. O problema desse código no Jupyter é que ele tem uma entrada de dados. E aí a entrada de dados, geralmente, eu não sei como funciona no Jupyter, né? Então, como é que funciona esse código? Tá certo? Deixa eu chamar aqui o Eclipse, tá? E a gente vai rodar esse código agora. Certo? Então, esse código, basicamente, ele é um código que ele permite que você escolha entre dois empréstimos. Certo? Então, dá uma olhada aí no que ele faz. Ele te dá duas opções, né? Então, você vai ver aqui à esquerda. Eu já tinha mostrado isso, né? Ele pergunta... Em outras... Em aulas anteriores. Ele pergunta pelo teclado. Se você quer... Que tipo de empréstimo você quer? Aí embaixo, você vai ver que ele... Aqui, desse lado aqui... Que ele decide se o que você pediu foi um empréstimo... Se você digitar um T, ele entende que você quer um empréstimo com taxa. Aí ele instancia um objeto da classe empréstimo TA. Se você escolher uma outra letra, né? Na verdade, eu sugeri o N, mas qualquer outra letra nessa lógica... Ele vai... O segundo eclipse ficou ali parado. Ele vai... Criar um empréstimo da superclasse. Tá certo? E aí, na hora de imprimir o empréstimo, você vai ver que ele vai imprimir da classe correta. Certo? Então, basicamente, aqui... Deixa eu ver se esse é o código. Aqui em Java to Learn... Ah, desculpa. Eu vou ter que baixar a versão, porque eu não baixei desse código para essa máquina. Pronto. Baixei a versão mais recente. Então, aqui dentro de polimorfismo, você tem esse amarração empréstimo aqui. E aí, você tem o código, né? E nesse código, então, é aquele que eu mostrei. Eu faço a pergunta... Deixa eu rodar ele para vocês verem, né? Ele vai perguntar aqui. Você quer T ou N, né? Se eu colocar T, ele vai calcular com a taxa. Você consegue ver que a primeira parcela, por exemplo, é 215, que é a inicial mais 15 de taxa. E assim por diante, 217. Se por outro lado eu rodar e escrever N aqui, ele vai rodar sem taxa. Você vê que a primeira parcela é 200 e assim por diante. E o que tem de importante nesse exemplo? Nesse exemplo, eu escolhi ele para ilustrar uma questão muito interessante quando a gente fala de amarração. Vamos pensar esse processo acontecendo com o Java resolvendo as coisas em tempo de execução. Então, você declarou a variável AMP como sendo da classe impresso, ok? E aí, lá durante a execução, por exemplo, eu escolhi o T. Então, na execução, na hora que eu escolhi o T, ele sabe que você vai instanciar na classe impresso no TA. Então, ele sabe. Na hora da execução, ele sabe disso. Então, no momento em que eu chamar o método próximo à parcela, ele sabe na hora da execução o método correto para chamar porque ele sabe que o objeto da classe impresso no TA. Então, chama o cara certo. Agora, vamos tentar pensar se ele quisesse resolver isso na hora da compilação e não na hora da execução. Antes de executar, ele já quisesse preparar tudo para deixar a chamada pronta na hora da compilação. Será que isso é possível? O problema aqui na compilação é que ele não sabe qual desses dois aí do lado você vai escolher. Ele não sabe se você vai escolher desses daí o T ou se você vai escutar o outro. Então, na hora da compilação, ele não sabe qual vai ser a instância. Pode ser uma instância impresso ou pode ser uma instância impresso no TA. Então, ele não sabe o que fazer. E ele também não saberia na hora da compilação a quem ligar a chamada. Se ele liga para a próxima parcela do empréstimo ou se ele liga para a próxima parcela do empréstimo TA. Então, ele tem um problema aí de... Será que ele poderia fazer essa ligação na hora da compilação? Porque, classicamente, antes de existir a orientação a objeto, os compiladores, por um tempo, com uma questão de desempenho, eles fazem essa ligação na hora da compilação. Mas vocês estão vendo que em orientação a objeto isso é... Não dá, porque você não sabe. Então, esse é um problema que a gente chama na área de... Na área de uma forma geral de compilação, mas especificamente a gente trata ele em orientação a objeto. Que é um problema de amarração. Amarração é essa ligação que você faz da chamada com a execução. Então, isso a gente chama de amarração. Então, a decisão de que em que momento ele vai pegar a chamada e vai ligar no método, no endereço lá físico do método, depende do tipo de amarração. Você pode ter uma amarração estática ou você pode ter uma amarração dinâmica. Certo? O que é uma amarração estática? Ele vai tentar fazer essa ligação... Aqui está errado o slide, tá? Deixa eu já corrigir ele. Então, ele vai tentar fazer essa ligação no momento da compilação. Aqui é compilação. Certo? Então, na hora que ele compila, ele tenta associar a chamada ao endereço final. Mesmo, como eu vi para vocês, sempre tem problema para decidir. A amarração dinâmica ou tardia, ela vai ser deixada para ser resolvida na hora da execução. Está certo? Então, aquela que eu mostrei para vocês em Java, em que ele acerta lá, ele chama... Um exemplo que eu comecei mostrando para vocês, que é uma revisão da aula passada, em que ele instancia o objeto e na hora da execução, a depender da classe do objeto instanciado, ele chama o método. E aí ele vai chamar o método que eu esperava que ele chamasse. Esse tipo de amarração que eu acabei de mostrar para vocês, ela é a amarração dinâmica ou tardia. Essa é a amarração dinâmica que o Java faz. Aquela outra que ele ficava na dúvida, que ele queria resolver na hora da compilação, essa realmente ele fica na dúvida. Se tem alguma linguagem que tenta fazer isso, tem. O que ela faz para resolver isso? Porque é insolúvel o problema, né? Eu mostrei um exemplo, mas no fundo, no fundo, não é um problema que pode ser resolvido. Essa questão, mesmo que não tivesse uma entrada de dados pelo teclado, seja lá o que for, o compilador não consegue saber os caminhos pelos quais o código vai percorrer para saber em que classe você instanciou o objeto. Então, como ele não consegue resolver esse problema, ele sempre vai escolher se a amarração for estática, o Java não faz isso. Se a amarração for estática, ele decide pela classe da qual a referência foi declarada. Mesmo que você tenha instanciado em uma subclasse, ele vai usar o método da superclasse. Isso ele faz quando ele faz a amarração estática. Novamente, lembrando, o Java não faz isso. Então, vamos pensar por que existe essa amarração estática, né? A amarração dinâmica, ela reflete a intenção do usuário, ela reflete o que eu quero fazer, certo? Geralmente, então, ela é mais coerente, mais próxima com a minha intenção. E é por isso que das linguagens de programação modernas, todas, Java, Python, JavaScript e outras, elas usam a amarração dinâmica, tá? Porque todas elas sempre deixam para decidir na hora da execução, porque isso está mais coerente com o que você quer fazer, tá? Qual a vontade da amarração estática, então? É porque ela é mais rápida, certo? Por quê? Porque como ele já resolveu na compilação, ele não vai precisar resolver na execução. Então, algumas aplicações que a gente vai chamar de missão crítica, que executar muito rápido é fundamental, poderiam querer fazer essa amarração estática, lembrando do risco que eu estou correndo quando eu faço ela. Eu teria que ter um negócio mais coerente, tá certo? Por exemplo, essas coisas de sobrecarga, eu teria que tomar cuidado com isso, para ele funcionar da forma que eu quero. Então, você pode ter a opção de fazer esse caminho na linguagem C++. No C++, você pode fazer ou dinâmico ou estático. No Java você não pode, é sempre dinâmico, certo? Você não escolhe. Mas, não sei, mas mais, você pode escolher se você quer fazer estática ou se você quer fazer dinâmica. E aí ela vai se comportar desse jeito que eu falei. Se você fizer estática, ele vai escolher a classe que você declarou a referência. Se você escolher dinâmica, ele vai deixar para decidir na hora da execução, a depender do objeto que você instanciou. Certo? Para ilustrar isso, eu quero voltar ao C2Learn, que vocês usaram no início do curso. Então, no C2Learn tem também um link para o Júpiter aqui. E vocês vão abrir esse projeto aqui, olha. Esse projeto aqui do C2Learn. Não, esse aqui é o do Java2Learn. Desculpa. Esse aqui é o do C2Learn. Certo? Está até polimorfismo de pessoas, mas está errado isso aqui. Ah, esse aqui ficou muito tempo parado, ele deu problema de efeito. Espera aí que eu vou recarregar e já volto. Vou dar uma pausa aqui. Então, agora eu consegui carregar aqui no diretório notebook português. Esse C51 tem polimorfismo polígono. E aí você vai abrir esse polígono aqui. Está parecendo polimorfismo de pessoas, mas na verdade é de polígono. Então, esse aqui é um desafio que eu quero lançar para vocês. Primeiro estudarem esse desafio. Eu quero que vocês estudem e executem aqui. E aí eu vou gravar um outro vídeo que eu vou discutir só esse desafio. Basicamente é o seguinte. Eu criei aqui em C++ uma classe polígono. E essa classe polígono, ela vai ser usada nos nossos dois próximos vídeos. Ela tem uma característica muito interessante que é o seguinte. Ela representa genericamente um polígono. E esse polígono, eu vou tentar nessa classe colocar coisas que teriam em comum com todos os polígonos. Por exemplo, uma altura e uma largura. Ah, mas como altura e largura? Tem polígono que não é assim. Mas vamos tentar considerar só algum conjunto de polígonos para simplificar o problema. Que eu pudesse usar isso. Por exemplo, um retângulo seria um caso. Eu teria uma altura do retângulo e a largura. Um triângulo retângulo, eu posso pensar em uma altura e em uma largura. Teriam outros, como trapézio, outras coisas que eu poderia falar nesses termos também. Está certo? Então, vamos considerar esses polígonos que eu posso representar dessa maneira. Então, eu tenho um construtor com altura e largura. Eu tenho o método get-altura e get-largura, que são as propriedades. E eu tenho o método get-area. O interessante é o seguinte. A classe polígono, ela representa genericamente esse polígono. Então, eu não sei ainda como é que eu calculo a área. Porque eu não sei que dia que o polígono está falando. Então, o get-area retorna zero no polígono. Essa classe, ela foi construída para ser sobrescrita por duas outras classes. Que você está vendo aqui. Uma delas é a triângulo retângulo. Ele basicamente, em C++, isso que você está vendo aí, lá no Júpiter, ele tem uma explicação detalhada de como funciona isso. O construtor dele, a moda do C++, ele chama o construtor da superclasse. E ele tem um método para calcular a área. Ele sobrescreve o método get-area em cima, calculando a área para um triângulo retângulo. Depois eu vou ter uma outra forma. Que, bom, aqui agora do jeito que eu fiz, está o triângulo retângulo. E tem um outro herdeiro, que é o retângulo, propriamente dito. Aí, no retângulo, eu faço a mesma coisa. Sobrescrevo o construtor e calculo a área. A área do retângulo. Então, cada um sobrescreveu o método get-area. Aí, lembra da história do polimorfismo, para calcular a área do retângulo. Tá certo? Qual exercício que vocês vão fazer? Feito isso, eu queria que vocês, tem lá a ideia de que vocês executem isso. Por quê? Porque você vai ver que ele está fazendo uma amarração estática. E aí, você vai ver como é que ele se comporta. E como você faria para transformar isso em dinâmica. Tá certo? Então, e além disso, no Java, eu tenho o mesmo desafio, certo? Aqui, que é o polimorfismo polígono. E o desafio aqui no Java é você pegar o exemplo que está em C++, escrever em Java e ver como ele se comporta. E aí, no próximo vídeo, a gente vai discutir um pouco sobre esse exemplo. Então, eu vou gravar um vídeo só discutindo o polígono. Tá certo? Então, eu sou o André Santanquet. Tá aí o endereço da minha página, se você quiser mais coisas. Nesse canal, eu vou colocar mais vídeos de orientação de objeto. A gente vai fazer o curso inteiro de orientação de objeto. Então, se você está interessado em receber mais notificações, assine o meu canal. Obrigado e essa é a licença.